E aí Galera 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 Eu tava aqui zoando né no criativo um pouquinho Acabei de entrar no mundo e eu vou construir umas coisas aqui Eu encontrei uma coisa no céu galera, o que que é aquilo galera? Galera, o que que é aquilo? Eu tô com medo de chegar perto e levar um jumpscare Tô nem ai, eu vou ir lá Gente do céu O que pode ser aquilo gente? Vai 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 vai, seja corajoso vai Galera Então quer dizer que no céu tem pão Mano Galera, a FPI não pode ver esse vídeo galera Gente Então no céu tem pão gente Gente Eu não tô acreditando Esse é o tempão gente Tchau 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 Tchau